Volkswagen Jetta, aí colocamos os módulos de subida de vidros e fechamento de teto original plug and play com sistema de esmagamento, fechou o veículo, sobe os quatro vidros de forma automatizada, fecha os retrovisores de forma automatizada também, tudo isso sem mexer em parte elétrica original de fábrica, nós nos preocupamos ao extremo em relação a isso, esse módulo também tem o sistema de acionamento de abertura dos quatro vidros, como vocês viram agora, e aí para finalizar, mostrando em detalhes o fechamento do teto solar, aqui você encontra módulo de subida, lâmpadas ultra leds, película de proteção solar, protetor de cárter, engate, sensor de estacionamento, tudo isso aqui na Auto 330 acessórios, Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para o seu Volkswagen Jetta.